Música É uma honra muito grande estar aqui nesse dia, nesse projeto incrível, com o Cleverson, com o Will. Agradecer ao Will, ao Cleverson por essa oportunidade ímpar que considero me solicitando para estar aqui nesse projeto incrível, perfeito, para a glória de Deus. Olha, que onda é essa, amigo? Que dia é esse, hein? Que dia é esse? É, o Cleverson e o Will por ter me convidado para participar desse evento incrível, dessa gravação incrível. São dois caras que eu amo muito, tem uma contribuição enorme para a música gospel, né? Tanto o Will como o Cleverson, e estar aqui participando dessa celebração, desse culto, né? Com esse time incrível, Clayton, Davi, Paloma, Marcena, toda a galera do vocal, Zucchini, enfim, só tenho a agradecer a Deus. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.